e vamos trocar para isso aqui vai fora vai sair daqui rapaz que é mais daqui é só réu Olá como vai hoje eu vou continuar a série jogando joguinho todo mundo sempre fala para você só fica jogando esses jogos mais simples você não vai fazer um vídeo com jogo um pouco mais complexo e a resposta é vou a dificuldade para mim de fazer um jogando joguinho de algum jogo que não fosse tão infantil era porque eu não tava achando um jogo que fosse assim sabe marcante um jogo a e é um tempo atrás eu tinha jogado Alan Wake você já viu Alan Wake foi um dos jogos assim que eu achei mais sensacionais e vou começar essa série Zinha eu acho que vai ser uma série depende aí do retorno do vídeo tá esse é o início do jogo onde você vai uma câmera passando por todo o cenário Alan Wake está dirigindo é isso aí ele hoje percebe-se que Alan Wake não tem muito controle sobre o veículo né atropelou o desgraçado ali maluco sumiu maluco subiu ele acabou de dizer o que todos já sabiam o corpo você foi muito bem nesse momento eu começo jogando eu controlo que vai controlar essa porcaria aqui sou eu quer inverter os controles para cima e para baixo não segurando o lb ele dá um trotezinho ele corre mas ele não é dos melhores atletas eu gosto desses jogos entendeu ele ele te disse ele de repente disse que tem algo importante no farol e tem que ir lá descobrir o que é Oxê muito bem lembra-se deste cara esse foi o cara que eu matei e agora ele hoje agora ele vem bem rápido para cima de mim né eu eu não vou esperar eu sei que você tá querendo que eu que eu morra mas eu eu vou embora pulando com a vai meu filho Oxê bom enfim ele não está muito feliz é eu tenho que desviar eu acho que vai eu ai eu tomei uma nossa é louco né Oxê mano vambora vambora corre eu não sei se eu comentei isso com você não sei se você já jogou Alan Wake né mas o legal do Alan Wake é que ele é um jogo progressivo então tipo você tá jogando e você tá simplesmente jogado nesse mundo sem saber o que tá acontecendo entendeu que tipo quem é esse maluco aqui que esse maluco beleza vou entrar ele pediu para mim entrar lógico que ele quer me salvar ele vai saber ai você sente até o sangue na tela já era o não sei o que é lá Stuart Clay Stuart muito bem Alan Wake diz que não há para onde ir que bom o desgraçado fica lá fora morre 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 quero sair velho vamos caraca tá ficando preto mano do céu corre 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 ó se liga na vidinha nossa eu nem tô enxergando onde é que eu tô vai pra luz que ali é sua salvação olha a barrinha de vida aumentando quando está na luz agora esse maluco está falando comigo não é Deus percebe que ele quer o meu bem né ele está construindo o cenário para que eu passe por ele esse maluco tá me ensinando tipo tudo que eu tenho que fazer entendeu ele tá falando olha aquele maluco ali ele tem a presença das sombras sobre ele né e só a luz pode tirar essa presença das sombras desse maluco e aí eu posso segurar o lt ó para tacar a luz desse maluco e tá vendo a bolinha em volta ali ó hora que a bolinha diminui isso quer dizer que a presença do da sombra saiu dele e aí ele pode tomar bala entendeu para morrer pega o negócio é tomar isso aí para você vai muito bem você achou que o jogo não tinha arma não tem arma meu filho tem arma é isso aí meu fé fácil na frente vamos não vamos descer calmamente oi caraca sai 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 a machamba aqui comigo é assim quando eu chego na luz aqui existem essas caixinhas e nelas você tem tipo munição né você pode pegar mais bateria você tem ao desgraçado ah então vamos por aqui mesmo a era você se ligou né aqui eu consigo jogar aqueles é não sei o nome sair dane-se é esse bagulho aí de luz e morra aí falou para você eu te escrevi lá oxi vai pra lá ou ai caraca sai e a bússola é legal porque ela ela realmente te mostra onde tem que entendeu é um jogo que você não fica muito perdido assim pelo menos eu não cadê o bagulho olá se liga meu deus hein entra aqui logo antes de morrer vai alowake também não é um jogo estilo silent hill onde você fica jogando e cagando na calça ele é mais pração é uma ação com suspense essa é uma mulher alice se eu não me engano aqui é um lero lero checkpoint é isso aí estamos em férias e ela quer que eu fique do lado do cara aqui para tirar foto com esse infeliz estou fazendo amizade enquanto isso vamos rodar 360 aqui para ficarmos tontos enquanto eu converso com o velho uou tá bom parei que lindo você fez o amiguinho aqui que docinho acho que estamos saindo vamos passear muito bem eu vim aqui pegar a chave do chalé onde eu vou ficar com a minha esposa olha eu aqui alowake se ligou né mulher ela falou não vá no escuro isso pode te machucar se liga na velha doida ela me deu a chavinha pra ficar no chalé dela eu pego a chave que ela me deu aceito numa boa e vou puxar le é isso aí é o velho dormiu coitado você viu né aí eu peguei umas lanterna caso tem algum problema aí é hora onde você percebe que o alan wake não pegou a chave certa ele pegou a chave da velha do demônio e não pegou a chave certa com o maluco que ele tinha combinado entendeu é onde começa a desgraça se liga no lugar onde o alan wake vai ficar com a mulher dele alan wake basicamente é tipo um jogo de terror mesmo assim o que a gente está acostumado quando está de dia tudo muito lindo quando está a noite ferrou então agora estou andando pela ponta e vamos ver a paisagem olha essa água que sensacional abra porta a minha mulher tem medo do escuro não tem ninguém aqui porque se tiver eu tô sem arma assim no ferro return o chefe minha mulher tá lá fora vem pra dentro mulher hoje ficar fora fazendo o que achei a luz vamos apertando aqui liguei muito bem e foi que não é bom pronto a mulher acabou de sumir a mulher acabou a mulher acabou de entrar e tem uma surpresa para mim só que a surpresa era isso aí ó eles discutiram né porque ela quer que ele volte a escrever mas ele tem um bloqueio e já falou pra ela e ela não escuta dá licença que eu vou salvar minha esposa eu tô chegando mulher tô chegando espera um pouquinho o chefe esse aqui que esse aqui o ferro cadê a mulher mano o chefe caiu na água ver o ferro é isso aí ela me acordou do nada em algum lugar que ele não sabe onde é putz grila quase quase morri né acabei quase morri vou ter que chegar ali só que não sei se você percebeu mas não tem uma ponte de ligação até lá eu vou ter que fazer outro caminho olá ai se eu estivesse naquele carro aí o alan wake também encontra umas umas folhinhas assim não uma umas partes escritas onde ele pode achar dicas do que vai acontecer na parte do jogo é você sabe minha filosofia de jogo né eu não fico recolhendo os itens eu não gosto disso quando ai ferrou quem vai pedir ajuda para um cara que tá se esfarelando no ar olá cansou eu cansou a vamos pular o tronquinho aqui ó aí isso podia machucar em acha ajuda de quem sou desgraçado vamos vir por aqui ferrou mas ferrou esse cara não é legal ó o maluco se liga você vai pedir ajuda para um cara desse eu não pediria ajuda para um cara desse ai ai putz grila ano do céu olha esse maluco velho eu não tenho arma eu preciso chegar até a luz vai 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 chegar até a luz corre filha da ai achou arma se achou arma se estava ruim quando acha uma arma aí que vai aparecer gente vaca para você você ter que matar usar o telefone que não vai funcionar o desgraçado cortou olha o que o maluco foi mano o que tá acontecendo ai meu deus ah nossa o cara deus vai vai por ali vai meu deus vai corre morri morri com uma mesa me empurrando beleza beleza ele vai derrubar a casa é isso aí de sair fora antes que ele ele tinha feito isso comigo no na última parte ele me jogou o nosso portão abre sozinho ai caraca vem 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 eu vou te esgrilo o bagulho não acende caraca que susto velho faça da minha frete quanto mais treta ficar aí você vai por esse caminho flashes de memória , as를am ,tá bom ele não falou assim , tudo é bom olha onde eu estou a um passo da morte vai 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 moving oi oi maluco jogou machado velho , oh filho do mal mas não precisa de munição velho sobbe ai A escada está quebrada É legal essa parte Você está no lugar que você tem que estar E aí de repente Olha só a escada A escada que era o caminho que a gente passar Está com problema Vou ter que achar outra saída Não tem energia Eu tenho que achar um maldito gerador aqui Subindo Ai caraca Vamos no mano a mano aí Mas eu posso atirar Desvia meu filho Sai fora Mano eu estou mal Recarrega Recarrega Poxa grila Liguei o girador Você fez tudo o que tinha que fazer Agora volta meu Volta que o bagulho é louco Ah eu que controlo aquele bloquinho Eu acho que eu tenho que passar por cima Vou deixar aqui Cai não Oh seu idiota Sétio Pula Vou ficar pulando Ah não Não Pulei Obrigado Puts Grila Ai ferrou Ai desviei Eu sou Feira do mar Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Tá Que você faz É quem manda a guerra Pá Teve alguma musiquinha parou Quer dizer que tudo voltou ao normal Pegar alguma coisa aqui Pegar alguma coisa aqui Tem que ter Olha lá Puts Grila mano E aí Corre pra luz ou Ai a Lange que tá cansado Vamos trocar pra isso aqui Vai fora Vai Sai daqui rapaz Queimado aqui é só real E deixa eu ver Abri o portãozinho Pra que que era isso Putiz Tudo começa a balançar Falei ó E você acha que tem só ele Não tem só ele Olha lá Tem esse desgraçado também Cadê Ah você tá aí em cima Então desce Desce Putiz grila mano Tama aí do maluco Vé Não Mano Moraram Santa Não Morreu Tô Tiz grila Não Não Mano Vamos Cadê vocês Vem que vocês vão ver Ah não Não Ah mano Esse Alan Wake É muito bondão Vé Foi Você tá aqui né Seu desgraçado Mano O cara corre Eu vou embora Eu não tô nem aí não Ai Ai vai Vai não Olha esse maluco Correndo mano Abre o portão Velho Vem Vamo Morre Posto de gasolina Por aqui Por aqui Não consigo entrar Vamos entrar aqui Telefone aqui Vai 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 Usa o telefone Se alguém cortar a linha Chamei o xerife Chamei o xerife Você bateu a cabeça muito forte Cara Você não sabe o que tá falando Onde estou? Onde estou? Quem sou eu? Quem é Alan Wake? O que é o jogando joguinho? Ainda restam Muitas dúvidas Final do episódio Número 1 Eu vou parando por aqui Não vou continuar mais Esse episódio de hoje Eu espero que você tenha gostado Desse vídeo Essa é a série do Alan Wake Um jogo que eu achei muito legal Eu acho que vale muito a pena Você jogar Se você não jogou E se você já jogou Vale a pena você jogar de novo A gente se vê no próximo vídeo Em qualquer momento Em qualquer hora A gente se vê no próximo vídeo Até mais Mano Quem colocou essa lavinha aí do lado? Essa é a última tela que eu vou passar Você escute bem isso que eu tô falando Que eu tô saco cheio desse negócio aqui Não Mas aperta o botão Pra que funcione Ai Checkpoint Obrigado